Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição da Tertulio Ataque aqui na Quarentena da Bola. Todas as segundas-feiras às 21h tentamos levar até si este programa em que olhamos para a atualidade do futebol português e não só, também para alguns exemplos interessantes que se vão passando lá fora e que servem também para fazer o paralelismo com o que são as decisões ou as atitudes aqui internamente, sempre com o painel residente, Ricardo Monteiro da Silva, sócio e adepto do Boa Vista Futebol Clube, o João Paulo, sócio e adepto do Leixão Esporte Clube e o Ricardo Silva, sócio e adepto do Vitória Esporte Clube. De resto, esta é a semana e esta é a edição do programa que antecede o regresso do futebol na Primeira Liga, na Liga Nós. Temos muitos assuntos interessantes, como sempre, participem, deixem os vossos comentários, deixem também, se assim quiserem, explícito que clube é que representa, então temos todo o gosto em ir adiantando aqui, ir colocando no ar também. Este é um programa inclusivo para todos os adeptos, mas há uma visão do futebol e da atualidade com o olhar, evidentemente, de adeptos que não os dos ditos três grandes. São todos bem-vindos, ainda assim, os verdadeiros adeptos, os bons adeptos, e que não aqueles que gostam de deitar mais gasolina ou mais lume para uma fogueira, já de si, que ainda por cima, cheira mal. Ora bem, adiantando, vamos para o primeiro tema de hoje, e como eu já disse há pouco, temos muitos temas, vamos tentar, dentro do poder de tinto, que os nossos comentadores-presidentes possam ter, tocar em todos. Como eu dizia há pouco, às vezes pegamos em exemplos internacionais para olhar o que se faz aqui dentro, e já lá vamos às questões mais relacionadas até com o regresso do jogo, porque também há polémica que chega, aliás, a capa da bola, ainda, ontem e ontem, salvo erro, era bronca no futebol português, que é uma constante, tendo em conta aquela questão das cinco substituições, mas eu vou começar por outro lado, até porque a semana passada, tendo em conta o infortúnio do falecimento de um adepto do Boa Vista, já agora, e mais uma vez, reiterar os sentimentos ao Ricardo, a toda a família Boa Bisteira, mas, acima de tudo, à família enlutada neste momento, e, portanto, impunha-se terminar o programa e foi o que fizemos, mas, como eu dizia, um dos temas tinha a ver com o Campeonato de Portugal, e que, volto a puxar o assunto, porque não falámos dele, mas, para falarmos aqui de mais uma medida de alfaiataria, ou de dois pesos e duas medidas, ou da Twilight Zone, como lhe quiserem chamar, que é a Federação Portuguesa de Futebol decidir não há play-offs no Campeonato de Portugal, a Liga Pro não se joga, segunda liga, onde está o Leixões Sport Clube, a SAD, o Leixões Sport Clube, o Leixões SAD, mas, afinal, a mesma Federação decide, há play-offs no futebol que joga-se em pavilhão e, pelos vistos, têm menos riscos do que jogar num estádio aberto mesmo. Esta semana começa por ti, João Paulo, até porque o Leixões acabou envolvido por o fim da Liga Pro e do fim do Campeonato, mas, afinal, no futebol pode-se jogar play-offs, ou seja, ninguém se entende, não há coerência e, assim, é um bocado difícil perceber estas decisões. Boa noite a todos. Assim, isto já são aquelas decisões que nos vem, vem ter sido o hábito da Federação e da Liga, não é? A segunda liga não pode jogar, deram ali umas coisas aos clubes, eles aceitaram, decidiram quem subia e quem descia e, depois, vão fazer o play-off de futsal. E, pronto, vamos bater sempre na mesma tecla. Porquê? Por causa das duas equipas. Nada mais que isso, não é? Estão lá duas equipas que investem milhares de euros para serem campeões e, então, têm que ser feitos porque está lá o Benfica e o Sporting. Porque se tivesse lá o Leixões, o Bovista e o Guimarães e o Vitória, não havia futsal. Em vez de estar o Benfica e o Sporting, se tivesse lá o Leixões, o Bovista e o Vitória, não havia futsal, estava resolvido. Campeonato nulo, desce quem tem que descer e põe o Arbês. Agora, como estão lá aqueles dois, mais uma vez, não é? É sempre... é o que nos tem habituado ao longo destas décadas de futebol. Infelizmente, o António Souza está aqui a dizer, a falar da nossa bola de cristal por um motivo interessante que nós já vamos falar, é já de seguir, por isso é que eu ainda não puse comentários lá, porque a nossa bola de cristal começa a dar o que falar. Ricardo Silva, portanto, há playoffs de jogos de pavilhão, apesar, e é verdade, o Nelson Tiago da Silva diz que vai estar em consulta pública durante 30 dias, mas Nelson, eu até aprecio muito essa positividade de achares que, por estar em consulta pública, que eles não vão insistir, mas cá estaremos para ver, a menos que realmente se faça muito barulho e que pessoas como nós não calemos a indignação pela falta de coerência, e eu garanto já aqui que o playoff de futsal vai existir por uma série de questões, mas é verdade, está ainda em consulta pública, mas não invalida que a decisão da federação foi não há playoffs de futebol, há playoffs no futsal. Depois, se realmente não for avante, terá a ver com o facto de, se calhar, clubes como o Olhanense, o FAF, o, portanto, o Citério de Noronha, o Real, o Praiense, o Benfica Castelo Branco, pegarem nisto para levar avante aquilo que são a sua luta por causa do, e do próprio Feirense na Liga Pro, como já foi aqui dito, a sua luta por causa destas questões. Ricardo Silva, rapidamente, sobre esta falta de coerência, porque é evidente, não é, nas decisões da federação. Boa noite a todos, um abraço especial ao Ricardo Monteiro da Silva e à família anotada daquela tragédia que aconteceu a semana passada. Aqui, eu vou pegando as tuas palavras, disseste, isto é Twilight Zone, isto é uma Twilight Zone que é, porque existem, como disse muito bem o João Paulo, que tem, existem dois clubes, que têm que ser campeões, há que dar o campeonato, há o investimento, o investimento das outras equipas todas, da outra zona, Twilight Zone, isso não interessa para ninguém, temos que levar com isto, e eu espero, efetivamente, que este programa sirva para isso, para alertar as pessoas, e para colocar aqui de frente das pessoas o que é que se passa nisto, e o porquê de se tomarem certas decisões. Isto não é incoerência, não chamam isto de incoerência. Aliás, eles são muito coerentes, quem decide isto é muito coerente, decide sempre para o mesmo lado, e sempre por causa das mesmas razões. Portanto, a Federação Portuguesa de Futebol sai daqui com uma fotografia muito mal tirada, e eu espero que esses clubes todos que mencionaste, o Praiense, o Vica Estelo Branco, essas equipas todas, se agarrem a isto com unhas e dentes e façam valer os seus direitos, e façam mesmo valer os seus direitos, porque toda a gente tem direitos... Não, agora até tem em base legal para avançar, é mesmo a situação, pronto. E esperemos que as pessoas vejam este programa, e estes programas também deste tipo, e que tenham coragem, e que se cheguem à frente e que digam não, não, isto não vai avançar assim. Porque nós temos de ser capazes de dizer não. É o que eu tenho a dizer sobre este, mais este imbróglio da Twilight Zone do Repórcio Português. Aquelas medidas de alfaiataria, na segunda liga deste que têm de jogar, no campeonato de Portugal sobe-se, porque têm mais pontos em duas séries, e são quatro séries. Bem, e agora há play-offs num pavilhão, não há play-offs nos estádios. Pavilhão, não há problema nenhum. E podíamos contar aqui, olhem bem para a gravidade da situação do coronavírus em Espanha, e em Espanha vai haver play-offs no equivalente ao campeonato de Portugal. E na Alemanha joga-se lá no fim, e em Itália também se vai jogar. Portanto, é daquelas... Em países desenvolvidos, permitem que toda a gente que está em competição possa competir. O que é lógico, não é? Ricardo Monteiro da Silva, força. Boa noite, Orré Amel. Antes de começar por aí, queria mandar um abraço muito gentil à família do Pedro Santos. Um grande abraço para o Ruizinho, que é um excelente miúdo, que não vai ser fácil, mas no que precisar da minha parte e da família, vou-lhe ter a certeza que o terá. Depois de dizer-te que foi um orgulho a semana passada, ver que ainda existem adeptos de futebol e não adeptos de clubes. Recebi mensagens de muita gente, estou-me a sentir um bocado apediado, porque não vou estar aqui a numerar todos os clubes que me enviaram mensagens, mas queria deixar de cair aqui uma palavra de apreço a todos os vitorianos, que por tudo o que o Boa Vista, inclusive, lá fez, no caso de Rochinha, pela rivalidade que existe com a vitória e recebi imensas mensagens de vitorianos a dar os sentimentos, portanto, fico contente. É um sinal que o futebol ainda está vivo, é sinal que ainda há quem goste do desporto e que não andamos cá só à torre e à massa, como se costuma dizer, e deixámos isso para quando houver jogos com adeptos. Posto isto, gostava de, relativamente, é a tua célebre expressão, sou-me lisa de alfaiado, é uma medida, fazemos uma medida para cada um. Tu disseste agora e bem que não sabemos como é que os clubes da 2ª Liga vão reagir. E do Campeonato Federal? Sim, eu pessoalmente sei, quando houve esta distribuição de lucros, os acordos que foram assinados, já estavam a prever isto. Ou seja, já tentaram na altura, de maneira que se assinassem documentos, para depois, nesta altura, ninguém vir poder fazer barulho. Eu, pessoalmente, se fosse presidente de um clube do 2º escalão e do 3º, do Campeonato de Portugal, eu rasgava esse acordo, devolvia o dinheiro com os juros, como tivesse que devolver, e fazia muito barulho, muito barulho. Por isso é que eu acho que isto, como costumas, esta posição ainda vai no adro, e se houver vontade, se não houver a tal subserviência aos grandes, que também vai acontecer. Há clubes que teriam mais razão de queixa e não o vão fazer, porque estão, de uma maneira ou de outra, com o rabo preso, mas eu penso que isto ainda vai dar muito, muita água vai colher ainda por baixo da ponte. Muito bem, vamos avançar agora para outro tema, e este é que vai fazer correr água e não só, tenho a certeza absoluta, que é o do povo nos camarotes. Ou seja, por isso é que tínhamos aqui um dos nossos seguidores, e um grande abraço para ele, a falar da bola de cristal aqui da Tertulia ao ataque, com o António Souza, de realçar o que vocês falaram aqui na questão dos camarotes, há algumas semanas atrás, a tal bolinha de cristal. Ora bem, e hoje, eu mandei para vocês a notícia, há uma possível segunda fase, ou seja, está-se a falar que os adeptos afinal poderão voltar ao futebol, ou melhor, o público, não confundir adeptos com o público, que são coisas diferentes, infelizmente para nós. Portanto, o público pode voltar ao futebol, mas depois você está a ler a notícia final, é às tribunas e aos camarotes, por duas razões. É mais seguro, a nível higiênico e sanitário, os camarotes, não é? Muito bem, não é? A TVI já tinha dito isso, não disse? Ah, pronto, porque, não sei, mas as pessoas que vão para a bancada devem fazer as suas necessidades na bancada. Depois, a segunda razão, é que os próprios clubes querem assim, porque dá mais dinheiro a questão dos camarotes de empresas e tal, e etc. Que até é verdade, dá dinheiro, mas, bom, deixo com vocês. Ricardo Silva, se corta. Sou eu. És tu. Ora bem, isto é apenas e só aquilo que nós temos vindo a assistir ao longo dos anos, ao longo destas décadas do futebol. Eu, graças a Deus, sou do tempo em que ia ao futebol e os adeptos adversários estavam na mesma bancada que os adeptos da casa. Às vezes havia umas altercações e tal, umas palavras menos bonitas, às vezes havia um bocadito de pancadaria, digamos assim, mas era algo que saneava. Saneava-se com as pessoas, as próprias adeptos. Os próprios adeptos faziam com que aquilo ficasse saneado. O que temos vindo a assistir é o elitismo no futebol português. Portanto, nós, há muito tempo que sabemos que não se pode beber álcool nos estádios, mas pode-se. Porque pode-se beber álcool nas tribunas, nas zonas novas do estádio, pode-se beber álcool, todo tipo de álcool, desde cerveja, à whisky, à vinho, o que a malta quiser. Portanto, já há muito tempo que nos andam a dizer que nós, aquela malta que vai para o superior e para as outras bancadas, é uma malta de menor dimensão. Portanto, nós temos os senhores da bola, aqueles que realmente vão para a tribuna e são educados, e podem estar e beber, e dizem-nos que todo outro tipo de adepto não tem condições para beber álcool no estádio, nem no estádio, nem fora do estádio. Portanto, este elitismo é, e a palavra que eu vou utilizar é forte, e deve ser assim, forte, é nojento, um elitismo nojento, porque eu não me sinto a mais nem a menos que ninguém quando vou ao futebol, sendo que tenho e responsabilizo-me por todos os meus atos dentro do estádio. Agora, isto que estão a fazer é o chamado, é o Vescola, primeiro manda-se a boca a dizer e é ok, vamos abrir, mas primeiro vamos abrir aos senhores do dinheiro. Mas quem são os senhores do dinheiro? Quem é que anda à chuva e ao sol e atrás da nossa equipe e do clube que nós amamos? Quem é que anda atrás deles? Quem é que gasta dinheirinho para se deslocar? Quem é que gasta em gasolina, em almoços e jantares? Quem é que fica horas e horas retido dentro de um estádio? Às vezes há chuva. Quem? E agora fazem uma coisa destas? Quer dizer, nós que temos a hipótese em Portugal de liderar, digamos assim, poderíamos liderar e fazer isto como deve ser, porque tivemos tempo para isto tudo e poderíamos liderar uma forma de voltar ao futebol. E as pessoas responsáveis e quem tem responsabilidade na gestão do futebol nacional, dizer assim, nós queremos adeptos de estádio, mas queremos que os adeptos deem aqui uma prova de civismo e que sabem estar. Se a mensagem for bem passada, o adepto português sabe estar. O adepto português pode estar dentro do estádio e respeita aquilo que lhe dizem. Eu vou ao futebol, Ricardo é ao futebol, João Paulo vai ao futebol, tu vai voltar mais ao futebol. E tu sabes que as coisas são assim. As pessoas só têm que ter uma mensagem. Atenção, tu vens para aqui, mas aqui tens regras a cumprir. E nós não temos essa mensagem, ninguém nos passa essa mensagem. Qual é a mensagem que passam nisto, que estão a dizer que o futebol vai voltar, os adeptos vão voltar, mas vai ser nas calmas e primeiro vamos meter os senhores de cima. Mas o que é isto? Estão-me a chamar de quê aqui? Estão-me a chamar de quê no futebol? Eu vou ao futebol há 40 anos e até o dinheiro que eu gasto no futebol não mexe no futebol. E o que gastam o Ricardo e o João Paulo e tu? Então esta malta está a dizer o quê? Mas estão-nos a dizer a nós que nós não somos tão bem educados como a malta que paga camarotes? Mas isto cabe na cabeça de alguém? Mas eu chamo isto aquela típica situação portuguesa. Primeiro manda-se a boa cabeça e cola. Depois avança-se. É o que eu tenho a dizer sobre isso. Além disso, estamos no momento em que podes estar, e eu não tenho problemas com a publicidade, podes estar uma hora com centenas e centenas de pessoas amontoadas à porta da Primark, num shopping, mas não podes ir ao futebol ou em torno de futebol. Não, tem que ser para animais. Vejo que terá certo lá à buchazinha do croquete lá em cima. Ricardo do Botão da Silva, força. Olha, Jorge, eu vou responder a isso que é mandar um abraço a Jorge Ferreira, que nos está a seguir, que gostava de convidar quem nos está a assistir para ouvir o programa dele à terça-feira, e segui-lo também no Facebook, no comentário com a assinatura dele, que é muito interessante e às vezes há para perceber certas coisas que acontecem no futebol. E ele também parece ter uma bola de cristal, porque ele às vezes também lê as coisas e parece que acertam. Relativamente... Pelo menos ninguém o desmente. Ao croquete. Sim, sim, ninguém o desmente. Ninguém o desmente. Até agora nada. Não, não é isso. Podem perceber a nossa morada, mas a nós também ainda não chegou nada. Não, não, mas repara, mas ele ao que diz, se fosse mentira, já de certeza que já lhe teria movido processos. Eu teria, se ele não tivesse o meu nome em tudo o que diz e tudo o que sabe, eu já lhe teria metido um processo se fosse mentira. Provavelmente se me cabe, mas pronto. Eu mando aqui um abraço ao Jorge, era só para dizer isto, que é boa gente e merece todo o meu respeito. Em relação ao croquete, ao ramo, eu, como sabes, eu sou adepto de camarote. Eu tenho o meu camarote, não é isso? Tenho um camarote de 9 metros quadrados, onde metade é ocupada por cadeiras, onde estamos colados uns aos outros e outra metade é parte do camarote, onde podemos chamar assim que é a antecâmara para o camarote em si. Não, não é. Pronto. Eu... Não, não é. Eu não gosto de croquetes, a partir daí, pronto, eu como o Rissolzete e tal, mas não gosto de croquetes. Fica desde já. Eu não sou esquisito, sempre que me quiseres convidar, estás à vontade. Não, agora, o que eu acho é assim. Eu não me vejo, eu não me vejo nesta decisão, não me revejo de todo. Acho que há muito mais espaço nas... Acho que há muito mais espaço nas bancadas, onde conseguimos estar muito mais em segurança nas bancadas, do problema do camarote. Eu posso dizer que se abrissem os estádios com lutação limitada, eu iria tentar ir para a bancada ao invés de ir para... para o camarote. Porque o camarote, efetivamente, estou com as pessoas com quem goste, com quem acompanha o futebol, mas o risco de contágio é muito maior. Ricardo, parei. Portanto, esta decisão não tem nexo. Não tem nexo nenhum, mas desde que... Estava-te a dizer, pode ser resolvido como se fez com os treinadores. O dono do camarote vai de máscara... Não, melhor. Nem vamos por aí. Mas quer dizer, mas desde que a semana passada falámos que algum iluminado queria fazer drive-ins e passado dois, três dias está na lista do clube do mercado abastecedor e eu, quer dizer, eu já nem sei o que diga, porque se começa... Isto bate tanto, tanto no fundo que eu fiz um posto na minha página pessoal e disse que esperava que os meus amigos que votaram nesse senhor, independentemente da cor clubística, se sentissem envergonhados. Que era assim que eu me sentia. Eu não voto no Porto, Valdeção do Tio, isso é a minha residência, mas eu senti-me envergonhado com esta promiscuidade que está a existirem no futebol. Portanto, eu digo não aos camarotes, digo não aos croquetes, e se o futebol ou é para toda a gente ou não é para ninguém. Se não, foi tudo que eu estava a dizer ao bocado. Era o que a TV dizia, que era a população mais envelhecida, era a população mais eletrada, era a população do pior que existe, que era a mais infectada. Entretanto, às talas, quando foram os autocarros do OGT, que foram para os trabalhadores, que é quem movimenta este país, para Lisboa, infectámos aquilo tudo, só que isso já foi há mais de 15 dias. Portanto, eu não vou alongar muito mais, porque isto mexe um bocado comigo, mas fica aqui a minha posição. Para mim, o futebol ou é para todos ou não é para ninguém. Não há nem croquete, nem meio croquete, até porque não tem lógica nenhuma. nem há condições de segurança, porque você vem com os camarotes do estado do Oessa e sabes perfeitamente que as cadeiras são coladas, como são em toda a bancada, não há condições. O estado do Oessa até tem melhores condições que muitos estádios, mas por isso é que eu digo quando queres abrir os lugares premium, mas que lugares premium? Eu estou como tu, ou há para todos, ou não há para ninguém. Os lugares premium são aqueles que andam à chuva, os lugares premium são aqueles que andam à chuva todo ano, que andam ao sol, que fazem quilómetros de carro, que fazem quilómetros de autocarro, que chegam no jogo portimonense às 4, 5 da manhã ao Porto, vão para casa, deitam-se às 6 para estar à peça para trabalhar e às vezes com sacrifícios próprios. E esses é que são as verdadeiras figuras do clube. Não é quem lá mete dinheiro e o clube então que está numa posição, o meu ou qualquer outro e que diga esta janta não presta. Eu concordo contigo e espero sinceramente falar, quando nós usámos aqui a bola de cristal há umas semanas atrás e que também mais uma vez disseram isso é impensável, eu lembro-me bem dos comentários, era impensável haver adeptos nos camarotes e não haver nos estados, mas atenção que já aqui dissemos e na altura também existiram alguns adeptos que deixaram claro que nos seus clubes, nomeadamente lecionenses, boabisteiros, vitorianos, que se isso acontecer não vai correr bem. Portanto, João Paulo, força atual diz-lhe indicado. Eu na altura disse, avervamos isso, não, não, é impossível disso, avervamos, eu só espero é que isso possível vai e tudo bem, mas pronto, está adiante. Seu idiota, desculpa. Seu idiota. Tranquilo. Está a situação dos camarotes, eles barram sempre no mesmo sítio, não é? Eu acho que é mais económica que a outra. Pouco todos nós sabemos, não é os camarotes do estádio do Tondela ou do estádio do Flamalicão que lhes faz confusão. É os camarotes de empresa que os estádios da Luz, Albalado e Dragão Tengen. Isso é que tem que abrir, porque são os camarotes de empresa que são, muitos deles, patrocinadores dos clubes, tudo envolve sempre a mesma questão que é o dinheiro. Para a Liga e para a Federação, o adepto não conta para nada. E se vir e para a Federação, João Paulo, ainda é mais interessante. Nem vamos por aí, senão vai ser... Não é? E eu começo a dizer que há adeptos, não é adeptos, há público de primeira e há público de segunda e de terceira. Então, neste confinamento que eles querem fazer, acho que deve ser, primeiro vai o público de primeira, depois, às vezes, vai o público de segunda e depois, então, vai a ralé como eles nos tratam, que é mesmo assim. Há que chamar o que eles nos tratam que é a ralé do futebol. Mas é a ralé do futebol, como o Ricardo diz, tanto um como o outro, que fazem quilómetros e quilómetros, que deixam a família em casa, que passam horas sem estar a conviver com os seus filhos, com a esposa, com os amigos para ir ver o futebol, para ir para esse jogo de futebol. E são eles que pagam bilhetes, que movimentam um bocado a parte econômica e financeira das cidades onde visitam, os restaurantes, hotéis e companhias limitadas, que dão muito dinheiro à brisa por estas outras estadas fora, são esses adeptos que se devem defender no futebol. Porque os senhores dos camarades, eles não vão lá de dinheiro, eles vão ali fazer negócios. E eles nem viram o futebol ao banco. E eles vão fazer negócios. E não dão de ganhar à senhora da relote? Nada, nada. Isso é o verdadeiro adepto que dá. Isso é o verdadeiro adepto que dá. Não fazem movimentar dinheiro nenhum. Portanto, tudo isto vai sempre se esbarrar nessa parte, que é o que eu tenho vindo a dizer desde o início. O futebol para esta gente é dinheiro. E para mim o futebol é um jogo. É um jogo que se vive com paixão, com adrenalina, com todas as emoções ao fundo da pele, mas é no estádio, não é na televisão. E esses senhores não vivem um jogo assim. Se formos perguntar aos jogadores se preferem ter os camarades de seis ou ter 50 adeptos numa bancada, eles vão preferir os 50 adeptos. Porque eles vão gritar por eles... Tu que caiu, está agora no ponto. Vão gritar godo, vão gritar tudo. podem estar... E se tiverem 50 adeptos, eu preferei aqueles 50 adeptos. Isso é que é preciso que as pessoas comecem a pensar de uma forma mais... Deixar os clubes ao lado e pensarmos de uma forma como quem gosta de futebol. De ver o jogo. Eu não me importo ir ver um Vitória à Boa Vista como já o fiz este ano. Não tenho problemas nenhum se eu gosto de futebol. E vou sem clubismo nenhum para ver o jogo de futebol. Agora, não vou para o camarote, que o Ricardo não me convidou. Olha, eu também não me convidou a mim. Estou a brincar, estou a brincar contigo para o Ricardo. Eu tenho uma pergunta para vos fazer. Os camarotes na cidade do futebol são aonde? Os camarotes na televisão são a televisão. Ou são daqueles amovíveis. É, não queres que eu responda, não? Não, não, vou montar bancadas. O elefante branco é capaz de estar fechado. Não, não, já abriu. É o camarote. Não, não, não. É o camarote. Eu disse, vocês puxam? Não, não puxei nada, mas vou dizer, tenho um bichinho com ovo a cabal que é de categoria. Vai, fica a sua cabeça. Ora bem. E dou-me a supirgrafim. Não, isso foi... Eu não sei, mas ouvi dizer. Foi um amigo. Foi um amigo, foi um amigo, exatamente. Foi num estágio qualquer. Ora, muito bem. E agradecendo o vosso poder de síntese e agradecer também, olha, já está aqui, dito onde é que é, o Francisco Rodrigues. É o gabinete do barco. Não é isso. Está bem, está bem. Oh Ricardo, e antes de ter esta parte bem-humorada, também faz parte do nosso programa, Ricardo Monteiro da Silva, vê lá se entregas o troco da cerveja ao Hugo, só o sabor. Portanto, é para ficar... que agora os programas ficam conhecidos e as pessoas aparecem aqui. Portanto, entrega-se só o sabor do troco, que as coisas podem ser assim. Portanto, ora bem, avançando agora para outro tema que também foi bastante polémico e que está a ser bastante polémico e eu confesso-vos, eu quando vi nas primeiras páginas dos jornais, tive uma interpretação, mas que depois fui ler e inteirei-me e liguei algumas pessoas, alguns dirigentes e fiquei a perceber um bocadinho melhor a situação, que tem a ver com a questão das cinco substituições, ou seja, a FIFA, através do IFAB, que é responsável pelas regras, dá autorização para as cinco substituições e levar mais jogadores para o banco, nove no total e muito bem, porque vem-se de uma situação excepcional e vivemos uma situação excepcional. Acontece que isto já está a suceder e vai acontecer em vários países, entre a Alemanha, Itália, Inglaterra, etc. Em Portugal não vai acontecer na primeira jornada, falou-se muito do Marítimo ter bloqueado essa situação e eu já apurei que não foi só o Marítimo, atenção, foram muitos clubes a levantar a questão jurídica da coisa, porquê? Porque vivemos num futebol português que se trabalha muito nos bastidores, se um jogo correr mal a alguma equipa e essa equipa empugnar o jogo ou protestar o jogo por causa das cinco substituições, provavelmente ia ganhar o protesto, porquê? Porque isto não foi ratificado em Assembleia Geral da Liga, existia o ok dos clubes ou não foi ratificado, portanto, daí ter existido este problema que muita gente não percebeu isto, não foi dizer não quero cinco substituições, foi porque realmente não está regulamentado e impõe-se calhar no futebol português ter algum cuidado com estas coisas, comece por ti, Ricardo Monteiro da Silva, porque senão provavelmente a seguir alguém iria usar o tal alçapão jurídico para dizer, ora bem, fizeram cinco substituições, isto não estava nos regulamentos e portanto eu portei este jogo e tínhamos aqui a tenda armada outra vez, portanto, apesar de termos começar a primeira jornada só com três substituições, se calhar é melhor assim. Rámulo, isto ia-se passar porque em Portugal vale tudo para ganhar, Portugal é um clube onde nós ouvimos dizer se ganhar por meio a zero com o penalti no meio do campo, não faz mal, que é aquele que dê três minutos de desconto e aquele que marca aos 102, vale tudo em Portugal para se ganhar e por isso é que as pessoas em Portugal têm que ter muito cuidado porque não há palavra, ninguém consegue dizer hoje uma coisa que amanhã já dizia o Pimenta Machado que o que hoje é verdade amanhã é mentira e parte-se um bocado desse pressuposto. Agora, o problema que eu ponho é assim, na primeira jornada não vai ser possível que os senhores teriam uma reunião marcada para dia 9, que entretanto quando saí foi antecipada para dia 8. Mas esses senhores serão assim tão ocupados, tão ocupados que não a pudessem ter feito já o que a fizessem antes do dia 13. Esses senhores não se podiam ter... Mas, mas eu não sou profissionais de futebol. Esses senhores teoricamente estão a defender os interesses do clube portanto, são profissionais desse clube. Porquê que não reuniram já? Não há tempo para fazer testes com máscara, com distanciamento social. Agora, isto é surreal. É o problema que nós temos e foi que eu já disse aqui muitas vezes. Empurramos o problema com a barriga e depois logo se vê. Porque a questão das 5 substituições e tanto quanto me apercebi tem a ver com não massacrar tantos atletas por causa de lesões e do tempo que tiveram parados. Claro. Portanto, isto é partida da terceira jornada. 44 dias há os jogos todos. Atenção. Mas isto é partida da terceira jornada. Já não se vai por esse problema porque eles já entraram num ritmo competitivo. O problema é nesta primeira jornada. Estão parados há muito tempo e por toda a carga física que possa ser dada e que tens aqui excelentes pessoas a falar sobre isso a recuperação que possa ser feita dos jogos não é igual do que estás a competir. Portanto, o que eu digo é estes senhores estes iluminados já não deveriam ter rinido? Vamos empurrar com a barriga. Há uma forma de fazer isto antes de começar a... Exatamente. Se está do dia 9 passaram para o dia 8 mas porquê? Não há leitão no dia 9 algum restaurante está fechado dia 9 que dia é que é dia 9? É uma quarta-feira às tantas, sei lá às tantas, a meta está fechada à quarta-feira e a 9 é terça. Pronto, é terça-feira pronto, anteciparam o restaurante que eles gostam está fechada à terça e eles preferem na segunda que assim podem ir lá a jantar. Isto é... Voltámos ao início e é que tudo isso são líderes de alfaiate isto é empurrar problemas e depois logo se vê. Agora é assim e depois se tivermos 20 lesionados nesta primeira jornada pois ai meu Deus porque deviam-nos ter feito alguma coisa. João Paulo. Em relação a isto o que eu tenho lido e tenho percebido é que os clubes não querem correr riscos de perder pontos. É isso. E então eles não querem correr riscos não aceitam até ir à Assembleia Geral da Liga e mais uma vez nós vemos o CP de Proença a estar sossegadinho no canto dele a continuar a manter a reunião para o dia 8 mas se fosse uma reunião financeira com a Sport TV já podia ser antes com caráter de urgência é tal reunião que também pode ser a última dele não é? Portanto Sim, sim, sim quanto mais adiarmos melhor até e isto é sempre como o Ricardo diz é empurrar os problemas com a barriga e deixar de andar a ventana que espaldar e nunca pensámos em quem? Nos atletas neste caso e eu gostava de ver o seu Joaquim Evangelista que é uma pessoa com quem eu tenho muita estima gostava de ouvir a dizer uma coisa da hora e defender os atletas porque esse indivíduo só vem defender é o que lhe interessa e o que lhe cheira e isto é que ele tem que defender a saúde dos atletas dele a integridade física dos atletas que ele sindicaliza e ninguém não ouve dizer nada ou seja uma posição forte agora a dizer nada tem que ter uma posição forte é se o Luiz é uma chance de uma vitória deveria dizer aos jogadores e toma uma posição forte não é? Desculpa e troca palavras com os presidentes e com os diretores esportivos mas agora tem que devia dar uma palavra agora que a defesa é dos interesses dos sindicalizados deles que são os jogadores e ele não abre a mão desculpa é que o teu problema é que ele nunca defendeu os sindicalizados dele ele defende o sindicato que é presidente portanto ele defende os interesses dele que os atletas nunca ouvem defender oh Ricardo não nunca defende os atletas porque é como tu dizes e ele só se preocupa é com o dinheiro quem não paga e não é todos há clubes que não pagam e ele se preocupa mas sabes porque é que ele se preocupa? porque os jogadores que não estão a pagar também entram num lay-off na associação se não receberem também não pagam as cotas é por isso que ele se preocupa e depois o grande problema disto que é alguém já ouviu o que é que algum jogador disse em relação às substituições? eu já falei com alguns e todos são-me a favor claro todos são-me a favor porque dizem o que me dizem e os novos jogadores no banco que acho que é muito importante até para o futebol eu acho que era interessantíssimo que ficasse eu falei com os amigos meus do futebol que são jogadores e fui com o seu mas João é perfeitamente normal com os 10 minutos de jogo que rasga é normal foi muito tempo parado isso é quando você atrás da jogada das 10 acho que não é difícil a partir daí já não podes começar mais segundo disseram aqui há tempos nem que jogos com 7 tens que jogar é esse o futebol que nós temos em Portugal pá não fui eu que disse foi o seu primeiro mês não estou para lá mas não é este o futebol que estamos em Portugal é deixa de andar eu só sirvo aqui um bocado de caixa de ressonância é o futebol que nós temos isto é uma falta de respeito isto é uma falta de respeito principalmente para os atletas sabes o que é que é mais de respeito tremendo para os atletas sabes o que é que é mais de respeito no meio disto que é o que me interesse com isto é que eu vi muitos treinadores a defender é que o futebol é Covid é Covid o que é que disseste desculpa não percebi é Covid aí também não ouvi ok desculpa não Covid é ali no gerês também se quiseres lá não é tu não ouves tu não ouves os treinadores agora a dizerem nada nem falarem disso as substituições os intervenientes do jogo não abrem a boca mas porquê torrefeios os clubes não deixam os clubes não deixam exatamente isto já não é um jogo de futebol isto já não isto aqui é um jogo de dinheiros não é um jogo de dinheiros e estão os clubes e assim não falam e não podemos falar de outra coisa claro e vivemos nisto e muitos somos nós que ainda mais para o futebol gastar dinheiro não vai agora agora só se o senhor a voz e mesmo assim já lá vamos é a realidade é nisto já lá vamos porque isso também é a seguir Ricardo Silva o que há a dizer desta situação é que não há palavra não há honra não há nobreza Ricardo para de tabanar para de tabanar que estou a ficar tonto para de tabanar estás aí para o caminho depois de que o João Paulo falou do elefante branco que ele ficou assim é é ele ficou inquieto ficou ficou ao que se passa estou no guarda-meio filho e a cadeira pronto então não há honra não há palavra não há nobreza ninguém pode acreditar em ninguém esta questão das cinco substituições deveria ser pensada até para no futuro aplicar isto porque isto significa mais oportunidades mais tempo de jogo mais gente que entra em jogo e o futebol também tem que evoluir não pode ficar agarrado às ideias de há 40 ou 50 anos atrás metem o plantel todo no banco em Itália por exemplo pode roubar toda a gente disponível para o banco e assim aqui é o treinador até mesmo até mesmo para lá são jovens mas isto até mesmo para lá são jovens agora o que é que se tira daqui o que é que se tira daqui é os bastidores como falaste muito bem tirou-se duas duas eram cinco é e agora não se vai fazer nada disso e faz tudo no diz que disse e como é que é olha agora vais tu e dizes isto mas nós estamos aqui por trás para ti não te preocupes não te preocupes nós estamos aqui a dar suporte àquilo que tu vais dizer tu vais sair na frente e toda a gente diz que foste tu que te opuseste a isto mas nós todos sabemos e vamos deixar de ser hipócritas nós todos sabemos que não é o marítimo não é não sei quem que se está a opor a isto portanto quem se está a opor a isto está a se opor à dinamização do futebol está a se opor a que isto seja um futebol cada vez melhor obviamente que não querem que isto aconteça lamento imenso e tema seguinte porque isto mete nojo é verdade deixa-me só ao Ramo Ramo eu queria para frasear o António Duarte sobre o cheiro mas diz lá não mas deixa-me só dizer uma coisa quando o Danilo e mais alguém que já não me recorda quem me recorda-me agora do Danilo porque até porque nem é nem é um clube que gosta muito de ouvir notícias porque eu não como fruta portanto a partir daí é uma coisa que não gosto mas como o Danilo se bem queixar diz bebes meio de leite não é raro de manhã são mais adeptos sumo laranja natural ai meu não está o programa interessante há quem refira o Sabais ou o Martini atenção portanto também também ou o café e o marinho não mas o que eu estava a dizer quando o Danilo e não me recordo agora quem é que vem mas na altura está meio tiquinho vieram dizer que não estavam de acordo com isto e que não achavam as regras impostas pela DGS que fossem tão como é que eu ia dizer tão eficazes ou tão eficazes ou tão eficazes como pareciam foram logo silenciados nunca mais nenhum jogador falou disso e salvo erro até se vieram lá para retratar a dizer que não eram bem nisso que queriam dizer portanto por isto há porque é que os jogadores não falam porque é que os dirigentes não falam e depois todos nós sabemos que a guerra que o CP de Provença tem com aquele treinador lá de Cuba que eu também não gosto dele o treinador não com o presidente daquele clube e eu não gosto do presidente não tenho nada a contar o marítimo e sabemos porque é que ele veio dizer que foi o marítimo isto provavelmente tiveste cinco clubes a fazer muito barulho e o Zé Carlos deve ter posto o dedo lá para falar que mais vezes o Ricardo Silva faz e foi ele que disse pronto portanto isto é é só para pronto Zé Carlos opá pronto não sejas assim também agora bem estava-me a lembrar dos morangos com açúcar vós andais e não rodeio e não rodeio e não rodeio e eu já ia já estava noutra dimensão está um programa com nível cultural acima da média pronto já se dedica ali a linha a partir de agora a partir de agora chega-te um bocadinho mais para o teu lado direito a partir de agora estamos à vontade e eu depois devo arranjar uma corneta para fazer de pi não há problema adiantando a partir de agora estamos à vontade cumprimos os regulamentos das páginas pessoais que falam do futebol outro tema obviamente e já foi aqui falado até por quem nos está a seguir colocando a incidência nos Super Dragões porque obviamente o Fernando Madureira publicamente já deixou claro que os Super Dragões vão acompanhar a equipa do Porto até Famalicão e que vão para Famalicão para a beira do estádio cumprindo as regras do DGS é evidente que isso está a levantar imensos problemas aliás hoje a diretora-geral de saúde já reagiu a isso a polícia já reagiu a isso mas deixem-me dizer-vos que eu tenho conhecimento de pelo menos mais quatro ou cinco clax legalizadas porque se não são legalizadas supostamente nem existem portanto quatro a cinco clax de clubes dos ditos não grandes que os adeptos vão fazer exatamente a mesma coisa e eu sinceramente respeito e compreendo porque se querem as pessoas fora dos estádios não as deixam ir para os cafés as pessoas querem acompanhar as suas equipas se pode estar no shopping na praia no cinema no veterinário com o Jack para cortar as unhas também se pode ir seguir a equipa perto dos estádios portanto os super dragões apenas verbalizaram o que vão fazer e despertaram a atenção mas eu acho que vai acontecer em muitos jogos e muitos estádios por esse país fora e como dizia aqui há pouco Augusto Patronilho também é importante saber quem é que vai pagar este policiamento todo à volta dos estádios também não vão pôr a conta para os clubes vamos ver porque só falta isso João Paulo força começas tu Ora bem em relação a isso que estás agora a falar do Fernando Madureira e das claques legalizadas e não legalizadas isto se calhar vai ser o que ele fez hoje de falar a dizer que os super dragões vão acompanhar o Porto vai se calhar incentivar que todas as claques e todos os adeptos sintam a mesma vontade e que vão fazer o mesmo com os seus clubes portanto o Leixões não joga mas se calhar se jogasse também ia para a porta do estádio e depois via opá paciência não é e se o Bovista fizer isso e se o Vitória fizer isso e se todos fizerem isso se calhar é uma fórmula de protestar não é de mostrar o desagrado não podemos estar a gente a ver o futebol eu vejo isso assim de uma forma controlada até pode ser interessante uma forma de de mostrar esta autoridade tem que arranjar uma forma exatamente de fazer isso de forma controlada e não proibir é assim isto das claques e desses movimentos não percebo muito mas o que vou ouvindo e vou vendo quer dizer se eu souber que a claque vai para tal sítio e ver o jogo eu nem gosto deles eu posso ir para lá fazer as neiras não é? não para isso vais para o drive-in na noite de São João não te preocupes que levas uns foguetes não tudo isso começa a desabrir e vai ser propício a muitas coisas eu tenho uns amigos que vão levar o grelhador para ligar ao carro também vão a sério palavrador começa a saber que isto já está a chegar a um nível muito se eles levarem máquina de fírus passa-me o contacto não porque eles são portistas não devem querer lá ah pois é ok mas para ir roubar a máquina não pode ser para levar uns caldoços no final Ricardo Silva diz lá eu 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 acho que é legítimo eu acho que é legítimo é perfeitamente legítimo o que pronto neste caso o Super Dragões ou outra que lá qualquer legalizada quer fazer portanto quer acompanhar a sua equipa e mais é tão legítimo e eu até daria aqui o mote deveria ser e deverá ser exemplar eu acho que os adeptos podem e devem fazer isso e se é claro que o meu clube decidir que sim senhora vamos ficar fora do estádio e respeitando as normas eu acho muito bem acho que é legítimo e eu próprio bom comentário aqui do Hélder Fernandes muito bom comentário que é mais que é bem no estado segura obviamente portanto eu acho que é muito bem o Hélder Fernandes muito bem o Hélder Fernandes eu acho que é legítimo portanto isto é uma forma de protesto perfeitamente legítima e que está inserida num 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 estado democrático não é direito em que as pessoas como tu disseste tarde uma lei marcial só uma lei marcial é que pode impedir isto mas eu eu estou eu estou perfeita eu estou totalmente de acordo depois deste circo todo que temos assistido de há três meses para cá que isto é um autêntico circo este país é um circo em que uns podem fazer tudo e os outros não podem fazer nada em que uns são iletrados e velhos e estão em lares e os outros são jovens e não têm problemas da vida e é tudo espetacular portanto eu acho legítimo e concordo plenamente apoio e participo é isso eu eu aliás várias pessoas estão aqui a dizer isso a Liliana Patronilho também é o que eu digo se podes ter gente em todo o lado amontoada querem proibir os adeptos à beira dos estádios quando os adeptos querem é estar junto as equipas e o que eles dizem é vamos cantar 90 minutos não é o Super Dragões atenção as pessoas estão a focar nos Super Dragões porque obviamente o Fernando falou obviamente é mais visibilidade e porque o Fernando falou pronto e até soou que estava a desafiar as autoridades e não me pareceu a forma e a forma como a notícia a forma como a notícia foi dada é mesmo que ele provavelmente estaria a desafiar as autoridades eu não entendi a notícia assim e é legítimo perfeitamente legítimo e concordo plenamente plenamente mesmo sem dúvida e eu disse-me eu Ricardo o Fernando da Silva estás cá? o peso daquela bola ali o peso daquela bola ali parece um nome mas não é mas não é o Maurelo Adanjo atenção eu não posso ser hipócrita ao ponto de concordar com isto eu se critiquei a atitude do dirigente do Porto que por acaso também é presidente da Câmara do Porto mas quando esse dirigente falou em fazer um drive-in quando eu vejo a primar que como ainda hoje se viu em diversas cidades deste país quando eu vejo a rua de Santa Catarina que meteu este fim de semana quando eu vejo isto e critico eu não posso aplaudir uma 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 situação destas até porque as pessoas ainda não se lembraram que isto não dará desacatos os super dragões em Famalicão porque vão muitos e porque os adeptos do Famalicão não vão querer confrontos até serão os próprios adeptos que deveriam estar junto de estádio e irão para longe para evitar situações mais agrestes mas estão sem esquecer dos jogos mais cantinhos quando o Fernando Madureira vem dizer que vão cumprir os regulamentos a DGS o que é que ele vai fazer o que aquele aquele gestor do Futebol Clube do Porto que por acaso está amanhã presidente da Câmara da Cidade disse que era triple drive-in drive-in vão estar todos no parque de estacionamento tendo os carros a cantar cada um das janelas como há vídeos a ser pananete será que também vamos ter daqueles boiasias de gel na entrada do parque de estacionamento com uma pessoa que dá as mãos ao entrar e assim eu não concordo gostava muito gostava muito de ver o meu clube agora acho que isto é um barril de pólvora acho que isto é um barril de pólvora e por muito que se queira as condições que possam vir a ser criadas nunca serão benéficas já lá vou ligar nunca serão benéficas por ações republicadas como é que controlas isto e se os adeptos não fizerem isto se calhar estão pacificamente a aceitar aceitar ficar fora dos estádios se calhar se os adeptos não se encaminharem para os estados as pessoas vão eu entendo isto eu ia eu ia terminar não, não tudo bem eu ia terminar e dizer a única coisa positiva que eu possa ver nisto é que provavelmente no fim do primeiro jogo fomos ligar um Porto que eu penso que é que é logo o primeiro jogo é quarta-feira quarta-feira às tantas vai quarta ou quinta às tantas vai parar tudo pronto seja o que for mas às tantas vai parar tudo e vai deixar de se empurrar o problema com a barriga e vai-se dizer assim calma às tantas é melhor meter três ou quatro menergueis lá dentro do que deixar a bálvura de cá fora porque é que me tu dizes vai-se levar o assador vai-se levar a máquina de finos vai-se levar a geladeira mas fazer tudo e é que meu pois esse senhor esse senhor que é agora dirigente do Futebol Clube do Porto por acaso também é presente da Câmara do Porto disse vai haver saio na cidade ainda não foi eleito estamos a brincar com coisas sérias eu até me deixo até aqui esta bola daqui um bocado dá para ali 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 vamos lá estamos a brincar as pessoas e volto-te a dizer quando isto der problemas sérios porque vai dar quando isto der problemas sérios porque vai dar João Paulo desculpa e não vai ser no drive-in do Porto do Amista não vai ser nesse drive-in isto vai dar problemas antes vai haver excessos de alta vai haver excessos de tudo isto vai dar problemas graves e não é por causa do seu Porto vai ser o Porto o Enfica o Sporting o Boa Vista o Vitória seja quem for porque isto se correr menos bem isto vai dar problemas graves mas ainda não se pensou nisso para já eles querem fazer as salas deixem se tiver que tocar o tal drive-in olha nem boa longar é a minha opinião e eu não posso agora criticar a Santa Catarina não posso criticar a Primark e depois estar de acordo com isto se eu gostava ali também gostava mas não concordo Ricardo deixe força eu acho que o adepto e os adeptos têm aqui uma oportunidade única para darem uma chapada de lua branca e é importante que as pessoas metam isto na consciência porque se continuamos a tratar os adeptos e mesmo nós dizermos isto vai dar problemas nós temos que transmitir também aos nossos adeptos que isto não tem que dar problemas as pessoas não têm que ser inimigas as pessoas podem ter rivalidade mas não têm que ser inimigas e quando nós pensamos que isto pode dar problemas já estamos a pensar mal no assunto nós temos nós temos desculpa deixa finalizar deixa finalizar eu tenho que lhe responder calma calma eu vou ouvir muita gente falar e agora vocês vão ouvir não, não eu ponho lá a bola outra vez força aí está nós temos que passar essa mensagem nós adeptos nós e quando estou a falar de nós estou a falar de nós e das nossos e das claques dos nossos clubes nós temos mesmo que fazer isso agora se as pessoas já estão a pensar que isto vai dar para a canaria e vai correr mal então estamos mal e vamos ter imagens como se passa agora nos Estados Unidos que é uma pouca vergonha não nós temos que ser mais inteligentes e se queremos estar em estádios temos que exigir estar nos estádios para isso temos que ter uma boa postura seja fora ou dentro dos estádios e é aqui que pode começar e é disso que já falámos aqui há uns 3 meses atrás e é aqui que pode começar e deve uma mudança no futebol português que é uma mudança de comportamento também das nossas claques e nós próprios no ano antes e após o jogo e isso é muito importante e há aqui isto é a minha convicção é aquilo que eu é a minha opinião eu acho que nós devemos e temos o dever temos o dever de fazer isso está aqui uma pergunta e os casuais quem controla? toda a gente sabe quem são os casuais não controla sim e vocês sabem aqui e vocês sabem aqui que a nossa polícia que anda atrás dessas claques sabem quem são os casuais os não casuais os que vão de sapatilhas e os que vão rotos para a bola não vamos estar aqui ponha bolinha não vamos estar aqui com merdas não vamos estar com hipocrisias isso não vamos estar com merdas a nossa polícia sabe perfeitamente quem são os gajos problemáticos das claques um por um a todos e se querem atuar eles sabem onde devem atuar então estou a trabalhar mal desculpa lá então estou a trabalhar mal obviamente quando nós andamos há 15 dias desculpa lá quando nós andamos há 15 dias aí tanta coisa que eu já não vejo ninguém quando nós andamos há 15 dias e temos e depois a Liliana eu leio o comentário dela e respondo que eu não me queria perder aqui mas andamos há 15 dias a falar em encontros combinados entre adeptos do Benfica adeptos não vamos falar gente do Benfica vamos falar gente do Benfica pronto mas deixa-me dizer isto e gente do Sporting nós não vamos ter problemas eu não estou aqui a ver o calendário mas imagino que o Porto se estiver aqui a jogar lá abaixo ou ao meio do país e se vão 30, 40, 50 ou 100 carros isto vai correr mal tens que pensar isto está a acontecer em Lisboa dentro da mesma cidade sem futebol é a minha opinião eu aceito só corre mal se a polícia quiser mais nada imagino agora só uma coisa mas tu é fácil controlar espera aí tu é fácil controlar mil adeptos mil e quinhentos deixando uma caixa de segurança e se vamos mil e quinhentos para baixo dentro de carros mas é fácil desculpa se vamos mil e quinhentos para baixo dentro de carros mil e quinhentos eu não estou a dizer isso ao João Paulo não é isso é tipo casamento peraí pomos um balãozinho ou um lacinho na antena para saber quem é esquece pá é a minha opinião eu posso respeitar a vossa Manoel e isto é estarmos a regar uma fogueira com bidão de gasolina cheio daqui a bocado quando falamos Deus querem que esteja enganado Deus querem que esteja enganado deixa o João Paulo força João Paulo o que eu ia dizer é assim eu conto isso há pouco que o que o Fernando Madureira está a fazer pode ser uma forma de protesto eu também é mas disse que ia haver problemas eu disse que ia haver problemas porque vai haver problemas porque quando juntas a fome à vontade de comer a coisa complica eu o que eu disse e mantenho é que eu acho que o que o Fernando o Fernando falando teve obviamente muito mais impacto por ser o Fernando Ponto final com todo o respeito se fosse o líder de uma claque de um clube diferente ou até de outro clube grande mas o Fernando Madureira tem esta projeção pública mas eu acho que sinceramente houve coragem pelo menos de admitir aquilo que vai fazer se vai dar certo se não vai vamos ver e também acredito que possam existir problemas não tenho qualquer problema em dizer isto agora acho que os adeptos não podem resignadamente quando tudo o que está a passar à sua volta é o que nós vemos ficarem fora dos estados e está tudo bem e não irem aos sítios e dizerem assim ah vocês não podem vir aqui por isso é que eu falei em lei marcial quer dizer tu podes ir ao shopping podes ir ao restaurante podes ir ao cinema podes ir à Primark podes ir ao médico podes ir a todo lado mas se és adepto fica em casa não apareças aqui que és escorraçado não pode ser houve uma pessoa durante a quarentena teve muita projeção a nível das redes sociais foi o Bruno Nogueira ele abriu um espetáculo agora estou em 10 minutos em que vai ser feito num coliseu é um espetáculo dele não interessa com as normas de segurança e não há mal nenhum e porquê que o futebol que ainda é mesmo um espetáculo é o que eles dizem a liga diz que o futebol é um espetáculo é entre quem mesmo Luís Alto mas não interessa lá está está a saber até isso mas também não podes ir para o café se és adepto ficas em casa então estamos a trabalhar mal ou não mas são todos a trabalhar mal é polícia quem organiza toda a gente não Ricardo mas tu disse uma coisa quando aparecerem os problemas resolve-se tu é um bocado e disser que a polícia sabe quem eles são todos então está a trabalhar muito mal não sabe e vocês sabem e todos nós sabemos todos nós sabemos que a polícia sabe quem são os homens problemáticos eu já disse várias vezes que eu sou defensor do futebol que moria com o meu pai há 30 anos atrás era o futebol que eu gostava é só ver há 30 anos atrás o que é que não existia oh Ricardo deixa-me agora fazer só muito rápido deixa-me agora fazer a tua pergunta tu dizes e tens razão os spotters sabem quem são os adeptos polícia quem são quem são os casuais sabem quem são os adeptos mais problemáticos aqueles que não são eles sabem isso tudo nós podemos agora pensar num caso que se passou ali na Alameda dali perto de Contumile quando vieram os adeptos dos legatos por aí abaixo também os casuais entrar por lá abaixo foi uma confusão de 31 porque se não na altura vieram 10 10 carrinhas nove lugares eram 90 adeptos agora imagina que esses 90 casuais diziam assim não, não vai cada um no seu carro como é que tu controlas isto? posso responder? ponha a bolinha o Remo faz favor espera aí o técnico estava a dormir já pode não é com a Tio de Pelépa não não, espera aí vamos ouvir eu vou falar em bom português esses adeptos vão para levar nos cornos mesmo e esses têm que levar nos cornos mesmo porque isso não são adeptos como é que esses que se falam mas espera Ricardo tudo bem mas agora diz uma coisa e se eu quiser é que o meu filho para essa ação que tu dizes para estar dentro do meu carro sentados na janela a cantar para apoiar o meu clube e se isso acontece olha o caso do Jota olha o caso do Jota que ficou cego em Guimarães uma pessoa resolvida da vida que não pertencia a claques foi em Guimarães que aconteceu não estou aqui a dizer que foi em Guimarães que poderia ter sido em Tondela que poderia ter sido em outro campo qualquer mas diz uma pessoa dessas sem problema nenhum e porque está integrado no meio daqueles como é que é? ou então só estamos a arranjar para os adeptos que tu dizes que vão para levar nos cornos só esses é que podem ir não o que é que nós estamos à espera para acabar com isto o que é que a polícia está à espera há Taurada hoje parece que hoje há Taurada não, não, que eu não sei o que é que a polícia está à espera o que é que a Liga está à espera o que é que a Federação está à espera parece-me que poderá haver Taurada pelo comentário e agradeço até porque não confesso que não tenho visto a Márcia que nos diga então a Márcia por favor diga o que é que se passa não, mas que a Taurada com o público essa é a minha pergunta é que é interessante eu deixo-vos aqui sozinhos vou já ver a TV aí só para ter esse problema não faças isso ponho-me já na alheta o que é que chegamos à conclusão neste tema que está toda a gente a trabalhar mal desde a Liga à Polícia à Federação e ao Governo ninguém quer acabar com a violência no futebol ninguém isto interessa a muita gente ponto final é o que se tira daqui Rui Pedro Vasconcelos não é o Presidente da Câmara é o Dirigente do Futebol Clube do Porto que por acaso também é Presidente da Câmara do Porto não confundas as coisas ele não é Presidente da Câmara ele é Dirigente ou vai ser como diz o Ramos vai ser mas isto já não é Taurada é o Bruno Nogueira no Campo Pequeno temos aqui já uma pergunta pronto peço desculpa é o amigo Sérgio Leal foi o que o João Paulo falou que em 10 minutos desculpa acabaram mas há público então mas há público há público no futebol não porque são todos animais não não no camarote mas estamos a falar olá mas estamos a falar como no cinema como no cinema estamos a falar de recinos fechados as pessoas têm que pensar nisto estamos a falar em locais que têm que ter sistemas de extração de ar ou dar condicionado a funcionar é mas sabes quando apagas as luzes nos cinemas o pessoal não se vai juntar nas cadeiras não não é como tu indo ao bocado estamos a falar dos playoffs do futsal do futsal quer dizer então posso jogar no meio fechado e não se pode estar lá fora que eles convidarem amigos meus para vir cá a casa neste momento espera um dia bom e faço lá fora sempre estou mais seguro do que dentro de casa que estou no meio fechado um dos rips do espetáculo do Bruno Nogueira o Pedro Provento obrigado Jorge é isso mesmo pronto ironia do destino ironia do destino vamos dar 2 mil 2 mil pronto eu estava a dizer parabéns é o peixe dos alfaiates a sério oh Ré tira daqui oh Ré isto é o peixe dos alfaiates Ré copiaram a nossa ideia x por cento x por cento nós dissemos isso há bem mais de um mês e também pronto agora é o que eu digo estas questões a mim e este tipo de situações é o que me leva a dizer mas oh Ré eu acho que os adeptos devem marcar a posição e ir para junto dos estádios eu diria ordeiramente se for ou não for isso aí já é um problema da polícia ainda para mais quando querem que sejam os clubes a pagar este excesso de policiamento que vai existir atenção oh Ré agora diz-me só uma coisa não achas que os clubes depois de saber que o Bruno Nogueira está no campo pequeno com dois mil pessoas ou três mil com os clubes não deviam fazer barulho para tirar os seus adeptos isso é giro muito bem João Paulo isso é giro pronto pronto isso é giro eu gostava de ver a parte dos clubes agora defender os seus adeptos diz assim meus amigos esquece só o croquete esquece isso eu sou mas tem razão mas só o croquete por se fosse o presidente da Câmara o presidente das Águas do Somaz se o cara lhe quisesse o meu jogo às vezes eles insurgiam-se para aí para aí desculpa 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 que agora fiquei um bocado exaltado eu quero mesmo ver o que é que algum porcentagem o que o clube vai dizer calma calma Ricardo não não é de ter calma é que isto aqui também revolta não é tu queres ir ver o teu clube e não vais ver o que dizer não pode vir a Deus mas pode vir a Bruno Nogueira a forma como trata um adepto em Portugal é execrava 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 mas sabes qual é o problema e agora vou te dizer olha não peraí eu vou-te agora dizer uma coisa ó Ricardo sabes porquê porque nós adeptos de futebol andamos todos dispersos porque há mais adeptos de futebol em Portugal do que adeptos do Bruno Nogueira só que o problema é cada um puxar para a sua camisola sabe cada um puxa então enquanto não houvesse uma união de adeptos a fazer barulho e que fosse ouvida tu eras capaz de ter agora tu tens dois mil tu tens dois mil espera tens dois mil no campo pequeno e agora diz-me uma coisa tu conseguias reunir duas mil pessoas dos 36 clubes das duas principais ligas em Portugal para fazer uma manifestação de condições se nós quisermos a gente reúne nós 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 conseguimos mais mais duas adiante adiante próximo tema muito bem o próximo tema vamos nos manter vamos nos manter aqui nisso que estamos a falar aliás e deixem-me só dizer onde é que está o André Passos fez aqui um comentário interessante que é no Mar Shopping das 10 às 13 de hoje foram 7500 pessoas números oficiais portanto mas no futebol não pode e deixem-me só que há aqui um comentário que eu quero ir buscar que é este do Tiago Alves que diz que se nós nos ouvirmos a nós próprios já se percebe o porquê de não poder haver adeptos nos estádios portanto eu fico contente que seja por causa de Tertúlio ou ataque Tiago que não se pode pôr adeptos nos estádios agora o Tiago o Tiago podia completar esse comentário não mas eu agradeço pronto é por nossa causa o Governo agradece eu gostava muito que ele complementasse esse comentário em Portugal sempre que se fala de alguma coisa a culpa é tua não o Tiago acabou chamando a questão a questão é aquilo Tiago espera aí não a questão do Tiago tem a ver com o que eu disse a prever problemas mas como nós temos uma bola de cristal que já acertamos em tanta quando houver problemas eu peço eu peço eu peço eu peço que daqui a 15 dias me chamem burro tudo o que quiserem porque estava enganado é só o que eu peço porque era isso que eu queria para o futebol era isso que eu queria para o meu país que as pessoas soubessem conviver samiante independentemente dos problemas que houverem das rivalidades eu adorava viver um jogo à beira do Ricardo no Vitória adorava ir para a beira de João Paulo e ele gritar o golo do clube dele eu gritava o meu e eu adorava isso só que o conhecimento que eu tenho e o que vejo por aí fora foi o que eu disse é a minha opinião mas volto a dizer Deus queira que eu que esteja enganado e que me chamem burro a mim daqui a 15 dias é bom sinal se te chamarem burro se te chamarem burros daqui a 15 dias é bom sinal é sinal sem dúvida sim sim eu quero que me chamem na verdade fico contente é que correu tudo bem Ora bem vamos então porque estamos a falar disto e espero que não apareça aqui o Tiago a dizer que fomos nós que marcámos os confrontos em Lisboa porque também se calhar se calhar foi poderei ter sido liguei uns amigos das Belém dos Onembois opá andei às chapatadas e à facada em Lisboa porque falei aqui nisto no programa e provavelmente a culpa foi minha Ricardo Monteiro da Silva Ora bem em duas semanas há confrontos violentos há facadas há gente em estado grave falou-se em encontros combinados a polícia já falou sobre o assunto para dizer que tem que se adaptar a este novo fenómeno foi assim que foi dito não fui eu não sei o que estou a inventar mas pronto ou seja o que acontece aqui realmente é preciso pôr cobre a isto e esta gente esta gente em específico para mim é a minha opinião tem que ser mesmo colocada fora em definitivo de qualquer estádio ou de qualquer recinto desportivo e até da sociedade em traços gerais mas esta gente é que tinha que ser identificada rapidamente e ser colocada fora dos estádios porque se há quem ache que a gente de alguma maneira representa o porquê dos adeptos não ir aos estádios então estes aqui é que representam muita coisa Ricardo Monteiro da Silva força Rámulo há desportos para este tipo de comportamento as pessoas só têm que se adaptar e deixar o futebol deixar as pessoas que gostam de futebol e e depois ir para este descorto ao bocado o Ricardo o Ricardo Silva dizia que se lembra de ir para o futebol e de estarem todos juntos na mesma bancada e havia aquela massa e que ele chega para lá havia aquela confusão eu também me lembro eu lembro-me que na altura era mais suquete menos suquete era o ar da chuva na cabeça que partia era isto era aquilo não havia facas não havia pistolas não havia very lights portanto eu acho que até na altura esse chega para lá até porque se fossem duas pessoas havia gente dos oito lados a se parar não se criava uns tumultos que se criam hoje em dia portanto eu gostava que o futebol voltasse eu há tempos eu postei numa face segundo uma foto não sei de que jogo é que era e que estava toda a gente sentada à beira da linha porque não havia retações não havia nada e quase cada adepto tinha um garrafão de vinho ao lado portanto também não vamos culpar é verdade eu posso não posso ir buscar essa foto e mostrar não, não eu só quero dizer com isto não vamos estar a culpar o álcool não vamos estar a culpar nada por isto agora o que nós temos que culpar é a má formação das pessoas que desencostam o futebol é essa má formação é que pode ser culpada porque sempre houve álcool nos estados sempre houve o tal chega para lá sempre houve um bar das fio na cabeça até leitões e porcos e porcas há de tudo não, não o figo o figo levou com uma cabeça de porco num Barcelona Real Madrid portanto o porco não foi para lá por acidente mas estou em Inglaterra mas estou em Inglaterra apesar dos problemas todos que existe cá fora com o liganismo que graças a Deus até está indecrescente tu não vês as flamas dentro dos estados porque as pessoas sabem lá dentro se arranjarem problemas acabam-se comprando se ficam 2, 3 anos estão fora que até o próprio clube que os mete cá fora olha o que aconteceu ao líder o líder dos White Angels que o Ricardo já contou é sim se comparado com isto quer dizer digo eu que não quer incentivar não andem à pancada sim mas quem chegar cá de outro planeta pousar agora aqui num OVNI vai dizer assim só os adeptos dos 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 ditos não três grandes é que há uma confusão porque nós temos eu não sei o nome desse desse senhor que é o líder da CLAC do Vitória dos White Angels eu não sei mas de certeza diz Barroso 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 mas de certeza eu não sei eu não conheço o que se passou com o Luís Barroso não conheço os contornos de toda a situação mas de certeza que o que aconteceu em Lisboa estes últimos 15 dias é muito mas muito muito pior é que o que pode ter acontecido em Guimarães e eu não ouvi falar nenhum adepto salvo eu do Bruges na altura tenha sido esfaqueado tenha levado com base na cabeça que tenha sido morto por um carro como aconteceu ao adepto italiano eu não ouvi nada disso agora e a senhora Luís Barroso querem fazer dele um exemplo mas eles querem fazer um exemplo que peguem nos adeptos dos xerolas que são 20 meses piores mas é o que eu digo se cair aqui agora um OVNI ou analisar isto diz não os gajos do Porto Benfica Sporting são gajos que vão à mesa vão a Fátima de Sá e são os agentes está aí o OVNI também serve para o OVNI serve para o OVNI não vá a sério não queiram não queiram brincar com coisas sérias porque o futebol é bonito demais para estas pessoas ou estes esta gente queria estragá-lo com castigos e com histórias que não entrassem lá de nenhum mas pronto eu também não vou alongar mais mas não mas o Jorge agora diz bem ele está a pagar por tudo o que se passa estão a querer fazer dele o exemplo não e há mais público a pagar leixões etc por coisas quando o que ele está a querer dizer é que há dois pesos e duas medidas em relação a ainda hoje só para terminar só para terminar eu hoje brinquei contigo quando dissemos que as claques legalizadas querem acompanhar os seus clubes eu brinquei contigo e disse então o Benfica não pode levar ninguém percebes porque é assim por tais fotos as tais forças de autoridade e eu digo isto porque é a minha ideia sabem quem são sabem quem são os elementos desses núcleos que armam confusão de o que é que vão sabem quem são os elementos desse núcleo que vão fazer com que um pai de família não leve um miúdo com 10, 12 anos ao futebol portanto se querem começar por algum lado comecem de cima para baixo e agora vou voltar atrás não agora vou dar uma a Ricardo Silva uma casa começa-se mais para cima portanto aqui tem que ser ao contrário não é começar de cima para baixo não mais para cima mas para baixo Ricardo deixa-me só eu a relação a isto é muito rápida eu tudo o que envolva confrontos físicos e mortos isso eu nem gosto muito de falar disso e eu estou quando é assim nem perda a piada toda mas acaso o que estavas a falar Ricardo aqui em Matosinhos pelo menos em Aleixões eu conheço para cima não vou enxergar mas de 10 pessoas que foram proibidas durante um ano ou mais de ir ao estádio conheço o Jorge Salsa que me mandou um grande abraço que é um amigo meu também está sofrendo a pele isso por uma coisa de nada no jogo de sub-19 que entrou dentro do campo quando o jogo já tinha terminado e está sofrendo esse problema agora o que se passa lá em baixo em Lisboa o que está a passar com os adeptos do Sporting e do Benfica opá a polícia como o Ricardo diz que diz que os conhece a todos que vai lá buscar-los é por isso que eu acho que a polícia não conhece a todos nem sabe metade do que se passa porque se com licença ela ia buscar-los e estava já resolvido agora em relação a este tema não me queira longar muito desculpem lá mas a mim mete o meu de falar isto estás desculpado força Ricardo Silva a mim não me mete nojo falar nisto aliás nós devemos falar eu adorava eu adorava mesmo adorava mesmo falar falar com as pessoas diretamente e fazer-lhes perguntas específicas e saber o que é perguntar-lhes o que é que elas sabem de futebol o que é que elas sabem do que é que se passa nas bancadas porque esta gente não sabe nada não sabe e está ali a bolinha vermelha um cu disto que é mesmo assim aquilo que tentaram fazer ao Luís Barroso que é o líder líder dentro do campo porque a Clark White Angels tem mais do que o líder eu disse a semana passada as pessoas deviam fazer uma análise do que é o cidadão Luís Barroso como é que ele é em Guimarães o que é que ele faz e o que é que ele faz pelo seu clube e o que é que ele faz pela sua cidade e o que é que ele faz pela sua profissão isso são outros 500 e era importante que as pessoas saibam e se interassem disso agora aqui a pergunta é muito simples o que é que esta gente que é esta cambada de ordinários e hipócritas que dirige este país e atenção eu estou a falar hipócritas e não tenho problema nenhum em dizer do Ministério Público o Ministério Público tem duas brigadas anti-racismo a atuar nas cidades de Guimarães e de Braga há uns 3, 4 meses então duas brigadas e essas brigadas não sei o que é que há não à procura porque estão a atuar em digamos em que lá que estão em núcleos pequenos são núcleos onde toda a gente se conhece e toda a gente conhece toda a gente mas não se lembram essa gente que anda aqui e essas essa gente que está no Ministério Público que são também iguais ou piores do que aqueles que andam atrás não se lembram que os 3 clubes mais titulados vamos chamar assim os 3 beneficiários que eu gosto de chamar assim beneficiam de tudo e também beneficiam destas destas vistas largas das pessoas do Ministério Público e da Polícia aclaro que os não nem Moise ou lá como é que eles chamam ou que não existem tem ligações ao Adjuksplit a Claque de Superdragões tem ligações à Claque de Alásio a Claque de Sporting tem ligações à da Sampdoria são 3 claques com núcleos imensos núcleos que atingem todo este país e ninguém se lembra do Ministério Público ir investigar o que é que se passa e o que é que se passa nessas nessas avenidas que anda tudo à pancada é mais o Ministério Público é o Ministério Público mas eu até sou a favor disso a malta quer andar a pancada é marcar o sítio e para lá partam-se todos por favor agora agarrarem num homem e eu chamo-lhe homem porque eu conheço relativamente não conheço muito bem mas estou com ele muitas vezes quando vou ver o Vitória fora e eu conheço aquilo que ele faz e agarram-lhe um homem que num dia em que a cidade dele foi invadida por vândalos vândalos belgas que vieram ali para partir aquela merda toda e ele estava lá e disse calma-te não despartir isto porque se eu estivesse lá eu também ia fazer o mesmo que ele fez e esta cabada no Porto foram no Porto tiveram que ser os comerciantes e os grãos era isso que eu ia dizer era isso que eu ia dizer lá está e bem e bem andam à procura de racismo e bem esta cabada de hipócrita deste Ministério Público mas é coragem e que vá ao sítio onde eles sabem que eles estão isto é uma zela cabada de palhaços que é preciso dizer isto é assim é assim que se deve falar para as pessoas vocês são os palhaços que não têm coragem andam amando daquilo que lhes dizem para fazer é uma vergonha uma vergonha o que fizeram aliás há uns adeptos do Fome Malicão que também estão com esse problema do Fome Malicão imagine-se mas o que é isto onde é que nós estamos então mas estes é que são os maus e a tia Aquileta um dos vermelhos vê dizer dois tudo malta fixe caralho mas a ganha mas é vergonha isto devíamos falar deste assunto todos os dias e mostrar às pessoas que as pessoas são acambadas de hipócritas 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 e merdosos do que têm medo de ir aos sítios onde estão os verdadeiros problemas salute passo a palavra muito bem não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa sobre isto se não vamos avançar que também acho que há questões interessantes aliás a próxima vai voltar a trazer aqui algum bom humor tenho a certeza porque há mais esta decisão que é absolutamente fantástica eu peço desculpa se for a única a achá-la fantástica só os treinadores principais é que estão desobrigados a usar máscara no banco ou seja todos os restantes membros do staff e quem está no banco de suplentes tem que estar de máscara Ruba Namorim vai ter que estar de máscara Custódio vai ter que estar de máscara o treinador principal não infecta ninguém não tem que estar de máscara e os jogadores como estão a jogar não podem usar máscara também não usam e aqueles testes todos e o dinheiro que os clubes estão a gastar afinal não serve de nada porque no banco tem que estar de máscara eu percebo a imagem e a publicidade que se quer fazer com o uso da máscara no futebol atenção eu percebo perfeitamente mas não percebo é quando isto entra para o lado do circo é que eu já não percebo porque eu percebo a ideia mas acho que vai-se circalizar no futebol portanto e isso a mim custa-me bastante mas pronto posso ser eu que estou a ver isto não estás a ver o que é se fizeram testes se não deram positivo porque é que não podiam estar sempre senão não podiam estar ali se dessem positivo não estavam ali não estavam ali portanto não faz sentido os treinadores principais são os treinadores principais são os gays de croquetes pá também não pensas não os treinadores principais são os treinadores principais é isso com todos esses são os gays é como os gays de croquetes que podem ir para os camarotes isso é quase igual ao dos tapetes que eu quis dizer a semana passada e não pude portanto é quase uma conclusão igual hoje podes pôr na rodinha com taco fiquei sem saber ou dos crocodilos ou do canguru sem pernas não salta diz lá Ricardo Monteiro o que é que achas disto das máscaras é muito o que eu acho bom é volto a dizer é é uma brincadeira são são atitudes e decisões tomadas porque sim alguém se lembrou e disse opá isto afinal o treinador principal é elitista pode ir para os camarotes comer croquetes não infecta ninguém os jogadores e os outros juntos pá é galé é povo que gosta de futebol esses gays já são do pior cuidado com eles até porque se formos a pensar bem a situação do treinador principal quer dizer que só ele é que pode ser infectado ele não infecta mais ninguém não se é comente antes pronto eu hoje vi eu hoje vi uma máscara não a senhora viu uma máscara hoje que abriu uma tampinha para ver a mini portanto pode ver a máscara para a indicação do futebolística não é? isto é muito bom o ar isto é tão caricato isto é tão caricato isto é tão caricato que que eu acho que nem sequer merece comentários pá porque efetivamente enfim é é mas para aí ó João Paulo a sério agora um bocadinho a sério para ver se as pessoas também pensam nisto não a sério não eu não eu não consigo eu não consigo falar a sério de decisões tão absurdas que há no nosso futebol portanto eu tenho que tomar este como diziam ao bocado um programa de Bruno Nogueira um programa de humor porque isto qualquer pessoa com dois dias de teste é que analisa esta merda e põe na bolinha outra vez vai dizer assim isto não é possível deixa lá a bolinha isto não é normal isto é completamente surreal ok portanto o que eu quero dizer é assim as pessoas têm que se mentalizar que isto não é uma brincadeira e a tomar decisões tomem decisões sérias e que se preocupem com a saúde pública porque o treinador principal não é possível ser o gajo que ganha mais que é o gajo que é croquete e que não tem doença e é isso que querem fazer parecer portanto com licença eu ao bocado eu ao bocado espera aí eu ao bocado disse que não era croquete portanto por não infectar mais ninguém está aqui numa máscara como já estamos com a bolinha já se pode dizer tudo não sei se estás a querer dizer que de focinho ficas melhor estás melhor assim mesmo com a bolinha eu deixo a resposta para quando se acabar olha Ricardo quanto queria dizer se ainda vamos ter uma sorpresa e vai aparecer uma máscara com algum patrocínio olha pensa nisso olha pensa nisso mais uma bola de cristal mete aí se calhar vai aparecer uma máscara alguma coisa não é escrita porque há tantas faz-me ao Paz Ferreira com o Nuziano de Boné lá com a cena do supermercado em cima JCA JCA eu ainda me lembro eu não me lembro eu não me lembro é um boné assim deste tamanho meu Deus Ricardo ainda não falaste sobre isto ainda não falaste sobre isto sobre isto? recuso-me pronto recuso-me a falar não tenho palavras para isto não tenho palavras principalmente porque o Amorim e o Custódio portanto não podem ser treinadores principais não é? não são não são portanto estão fora desta conversa portanto isto é uma conversa que devia ser para o analista de espanhóis franceses ingleses eu estou fora deste deste tema porque isto é tão ridículo não merece não merece que eu comente sequer pronto vocês aliás isto é um programa livre não incitamos à violência meus senhores fiquem descansados quem que tinha essa preocupação posso falar já mas neste calmo que ainda não disse o tema seguinte e agora está ali a máscara do Ricardo tanto calmo ele ainda não viu mas fica ali é tóxico está melhor está melhor ao bocado puseste um focinho agora agora está melhor ora bem vamos lá então ao próximo tema que é o que nos falta e então Ricardo podemos começar por ti que não deixa de ser também um tema curioso porque e convém lembrar as pessoas dos timings porque podem não se lembrar quando o Mário Figueiredo saiu da Liga também porque na altura dizia-se estava a incomodar demasiado alguns clubes foi Luís Duque que foi escolhido por esses clubes para ir para a presidência da Liga o governo de salvação não é nacional era da Liga o governo de salvação da Liga mas depois vai a eleições com o ex-árbitro Pedro Provence e perde e saiu da Liga portanto esteve lá um ano mais coisa menos coisa e agora pelo que consta é o preferido de muitos clubes para ser outra vez presidente da Liga portanto Ricardo Silva como há pouco usaste pouco do teu tempo isto é como no xadrez tens aí algum tempo ainda força não eu vou usar aqui para meter mais uma uma daquelas laraxas isto é assim mete a bolinha não é preciso meter a bolinha porque não vai ser a bolinha está com máscara pronto está com máscara isto faz-me lembrar uma célebre frase que eu ouvi também no futebol que é não confundas estogarda com estogarda isto é isto é porque isto isto acaba por ser até estou a voar porque isto é assim ora bem vamos para as eleições de Liga para a semana olha Ricardo Ricardo para a semana manda uma garrafa dessas cá para cá não faz favor é sério porque isto é mesmo assim ora bem o Proença diz vou pôr a luz isto é eu quero falar agora ai que que era então o Proença diz vou-me embora não quero mais isto e diz pronto agora és tu o guarda porque normalmente o que é o que é o presidente da Liga é o guarda não é mais nada portanto o Abel é vai haver eleições na Liga ok ideias ambições zero queremos é o Luís Duque isto é um assunto também que quase que não merece comentários portanto é o que se pode dizer portanto precisamos de ideias precisamos de gente jovem precisamos de gente com vontade precisamos de que o futebol mude agora e vamos buscar pá os velhos do rastelo o costume vamos buscar esta malta toda empedernida cheia de de bulor de caruncho e que não traz nada ao futebol português e agora todos os clubes e aqui eu falo também contra o meu clube se ele realmente apoiar um candidato desta natureza lá vão brincar mas é todos lá fora pá e mereciam que dissesse outra coisa mas não está ali a bolinha vermelha isto é o futebol português no seu esplendor máximo vamos mudar as moscas porque a cagada será sempre a mesma passa a palavra Ricardo do Monteiro da Silva volta de estugarda e força o guarda é casado com a tia do Pelé só para vocês perceberem foi o Ricardo o Ricardo depois se aqui a mexer depois faz na sede ainda está muito mal isto está muito mal olha falar um bocado a sério e tentar levar isto à questão não a sério isto é é como diz o nosso amigo António Duarte isto é não está morto mas cheira muito mal e está ali isto é toda uma merda o nosso futebol português está a precisar de uma injeção forte de novos dirigentes de novos treinadores de novos atletas tem que chegar cá alguém neste momento ou uns alguém que consigam fazer isto o desporto bonito que é porque o problema que nós temos aqui é que estamos emboscados e nalsauros só que se eu quiser ver as pegadas eu vou para a Vila Nova de Fozcoa não quero ver na Liga na FPF parem de andar aqui com guerras o senhor o senhor o senhor presidente que tu dizes que não vai ser mas para mim que é o presidente daquele dirigente do Fóculo do Porto que também por acaso é presidente da Câmara da Cidade do Porto já veio dizer que que apoiava o CP de Provença que ele não apoia o CP de Provença ele apoia qualquer candidato que veio do outro lado e sabes o que é que vamos ver com isto? vamos estar a ver quem é que tem mais jogadores para emprestarem porque quem tiver mais jogadores para colocarem nos outros clubes é quem vai escolher o presidente da Liga e isto é que é grave e escrevam o que eu estou agora a dizer aqui é mais uma bolinha de cristal vamos ver quem vai ser o próximo presidente e depois façam um exercício vejam quem tem mais jogadores emprestados isto não é gente que gosta de futebol isto são dinossauros aquele presidente daquele clube do mercado avançador que tem um diretor ou logo que quiser chamar ainda não tem mas vai ter por acaso também é presidente da Câmara do Porto e esse senhor já devia ter cedido o futebol há muito as pessoas que querem dinossauros tem o Dino Parque lá em baixo agora faço aqui publicidade fui lá a tempos com o meu filho é bonito na Lourinhau o Dino Parque é muito bonito para ceder dinossauros não é nosso futebol português não é gays a ter tempo de antena nas nossas televisões que só estragam o futebol porque a conversa é de ódio esta conversa é ódio que se transmite daqui lá para baixo para o sul do sul cá para cima e depois lá em baixo temos desculpem o meu amigo o Filipe que até é o nosso amigo da ADH Amarela que me tem dito que me desculpe mas é um presidente que é um banana dos lagartos que quer se agarrar a uma tábua para não ir ao fundo e a tábua primeira que lhe chegará à beira tanto pode ser do outro lado a segunda circular como do mercado contra o mil vai ser onde ele se vai agarrar deixem de brincar ao futebol façam disto o jogo bonito que sempre foi portanto quanto a esta guerra de Provenças Luís Duques e outras coisas que eu não posso ser que terá esta bolinha tenha o juízo tenha o juízo vamos buscar sangue novo ouçam o que as pessoas têm a dizer as pessoas que realmente andam para aí para o lado acabar com a vida sobre uma vida de estruturas ninguém quer lá Luís Duques ninguém quer lá Pedro de Provença ninguém quer lá quer alguém que goste de futebol e que faça alguma coisa para o futebol com esta-me desprezo com uma beija eu até não sei ficamos sem palavras João Paulo força depois disto o que é que eu vou dizer já fiz isso uma vez a ele agora fez-me a mim também é verdade depois disto o que é que se pode dizer há sempre uma coisinha a dizer a culpa de quem vai para lá é só de uma pessoa é o presidente de cada clube isso é verdade portanto sem dúvida se eles querem lá o Luís Duques o Pedro Provença ou outra pessoa qualquer é o que eles querem porque tu não podes cantar ter a presidente da liga não é portanto quando isso acontece é o que os presidentes querem portanto eles devem estar satisfeitos com isso e nós vemos isso no que aconteceu agora com o José Leirós com o José Leirós em relação à Comissão de Arbitragem é verdade alguém que é sério que é uma pessoa idónea que é um homem que deixou a arbitragem porque o tentaram corromper e teve a coragem de dizer já andou a arranjar-te em mangas e ele nem conseguiu apresentar uma lista é verdade é verdade porquê? porque é uma pessoa que não interessa essas pessoas do futebol as pessoas que andam no futebol não têm interesse em pessoas sérias não têm interesse na verdade esportiva é por isso que eles não querem o José Leirós nesta vida e tem muita pena e espero bem que o José Leirós consiga ir a eleições que consiga ganhar porque eu tenho a certeza que uma pessoa como o José Leirós vai por a arbitragem de uma forma diferente e espero que na Liga também que apareçam o José Leirós que há de haver muitos em Portugal com essa capacidade de poder levar a nossa Liga de Futebol a outros patamares de seriedade e de... acho que é mais a seriedade o resto a mim já diz o mesmo mas sejam sérios ao menos Ora bem para fechar quero relembrar aqui três coisas ora bem uma, duas quatro coisas importantes portanto este foi o programa da inauguração da Bolinha Vermelha ok? está ali vai ficar marcado por isto foi também um programa em que ficamos a saber que o Ricardo Monteiro da Sabão não deu o troco da cerveja ao Hugo portanto não te esqueças de resolver esta situação porque o rapaz publicamente disse pá portanto paga lá o que deves dá lá o troco ao moço e depois também foi o programa e não te esqueças que eu quero ver a fotografia dos garrafões como esse que está aí ao teu lado pronto finalmente finalmente pá e esta é que vai ficar mais uma para o livro não confundir isto não nos ouve o livro esquece e é para as pessoas perceberem porque é que na próxima semana às 21 horas têm que estar aqui connosco porque com elas é que faz e aliás há muitos deles que nos seguem todas as semanas e é para eles que eu quero mandar um abraço especial também a quem nos seguiu pela primeira vez participem este é um programa inclusivo não me canso de o dizer e gostamos de ter aqui todos os adeptos independentemente do clube porque de verdadeiros adeptos é que a gente precisa Ricardo Monteiro da Silva Ricardo Silva João Paulo não confundir isto o guarda com este o guarda e até para a semana cá estaremos novamente à mesma hora um abraço boa noite um abraço um abraço